Estamos vivendo um momento muito especial, que é a unção dobrada sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Quem já crê que já está recebendo desde o primeiro dia do ano aqui? Meu irmão, e você vai ver o que vai acontecer hoje neste culto em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque você não veio aqui por um acaso, foi o Espírito de Deus que te trouxe até este lugar. E se você estiver ligado de verdade, meu irmão, uma palavra vai mudar toda a tua história em nome do Senhor Jesus. Amém? Fala pra pessoa que está ao seu lado, meu irmão, você sabia que o teu Deus ele é tremendo? Você sabia que o teu Deus ele é demais? Mas, ó, se prepare porque ele vai fazer maravilhas e muito mais em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor Jesus. Palma na mão. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele salva, Ele cura, Ele faz maravilhas e faz muito mais. Se quer ser feliz, deixe agora esse mundo de horror. Venha pra cá, venha conhecer o meu Salvador. Você que está aí cansado, desanimado, deixe tudo e vem. Ele cuida de tudo, cuida de mim e de você também. Levante a cabeça, levante a cabeça, não desanime, confira o Senhor. Não importam as lutas, você e Jesus já é um vencedor. Lá em cima. Ele é demais, Ele é demais, cura o enfermo e expulsa Satanás. Ele é demais, Ele é demais, cura o enfermo e expulsa Satanás. Joga a palma, dá a mão lá em cima, bonito pra Jesus. Vamos juntos. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele salva, Ele cura, Ele faz maravilhas e faz muito mais. Se quer ser feliz, deixe agora esse mundo de horror. Olha aí, meu irmão. Venha pra cá, venha conhecer o meu Salvador. Você que está aí cansado, desanimado, deixe tudo e vem. Ele cuida de tudo, cuida de mim e da igreja da graça também. Levante a cabeça, não desanime, confira o Senhor. Não importam as lutas, você e Jesus já é um vencedor. Todo mundo. Ele é demais, Ele é demais, cura o enfermo e expulsa Satanás. Ele é demais, Ele é demais, cura o enfermo. Só a sua voz, as palmas, Ele é demais, cante. Ele é demais, só a sua voz, as palmas, cura o enfermo. Olha, é mais um Deus, cante. Mas o Deus a quem serviu, não é Deus de confusão. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Mas o Deus a quem serviu, não é Deus de confusão. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. O fogo está caindo dentro da congregação. Vejo os anjos passeando com sua atenção na mão. O fogo cai, fogo cai, fogo cai, fogo cai. Vem direto do trono do Pai. O fogo cai, fogo cai, fogo cai. Palma da mão, bonito, pra Jesus. Quem tá feliz aí daquele glória bem forte. Ô, Aleluia. O nosso Deus é tremendo, Ele é especial. A glória do Senhor está passando sobre você, meu irmão. Disfruta tudo que não provei de Deus, em glória do Jesus. Vamos juntos. Mas o Deus a quem serviu, não é Deus de confusão. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Mas o Deus a quem serviu, não é Deus de confusão. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. O fogo está caído dentro da congregação. Vejo os anjos passeando com sua atenção na mão. O fogo está caído dentro da congregação. Vejo os anjos passeando com sua atenção na mão. O fogo cai, fogo cai, fogo cai. Vem direto do trono do Pai. O fogo cai, fogo cai, fogo cai. Quando o fogo desce, o inimigo sai. O fogo cai, fogo cai, fogo cai. Vem direto do trono do Pai. O fogo cai, fogo cai, fogo cai. Quando o fogo desce, sede Deus. Sede Deus, deixa cair. Sede Deus, deixa queimar. Sede Deus, vem do povo. Vem pra batizar. Sede Deus, deixa cair. Sede Deus, deixa queimar. Sede Deus, vem do povo. Vem pra quê? Vem pra batizar. Quero ouvir vocês. O fogo cai, fogo cai, fogo cai. O fogo cai, fogo cai, fogo cai. Quando o fogo desce. O fogo cai, fogo cai, fogo cai. O fogo cai, fogo cai, fogo cai. Todo mundo na palma da mão. O fogo cai. O fogo cai, fogo cai, fogo cai. Vem direto do trono do Pai. O fogo cai, fogo cai, fogo cai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai Vem direto do prono do Pai O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai Quando o fogo desce Quando o fogo desce, o inimigo sai Quando o fogo desce, o inimigo sai Quando o fogo desce, o inimigo sai Quando o fogo desce Aleluia Bem forte Fique de pé, favore em nome do Senhor